Time Pro, time, time, pro, time, pro, time, pro, time, pro, time, pro, time, pro E aí tá aí de sangue e pau, fala pra eles Um, dois, chora agora e depois Três, quatro, o que vai, volta é fato Cinco coisas que nos fazem regredir Mas tem cinco coisas que não nos deixam desistir Um, dois, chora agora e depois Três, quatro, o que vai, volta é fato Cinco coisas que nos fazem regredir Mas tem cinco coisas que não nos deixam desistir Um, ser falso, abraçar o amigo com más intenções Obrigar os outros a seguir suas opiniões Dois, ter fama de valente, ser temido por quase todos Resolver qualquer parada no pipoco Três, achar que todo mundo é freguês E que talvez você seja o único malandro da vez Quatro, quatro, ser um verme, um rato O pior do pedaço, em termos de espírito um fracasso Cinco, não mendo e digo consciente São essas e outras imundícias que não deixam a gente ir pra frente Temos que nos livrar da energia má O ódio nos incita a agir sem pensar E se acaba o respeito, aí não tem mais jeito Tem sempre um sujeito safado em frente ao espelho E o cara me calma a cara, cara a cara Com o cara que coincidentemente é a sua cara A consciência pesada não tarda e faz Aquele cara perdido querer voltar atrás Aí cabal, alguns fulano tem que escutar É a tabuada da vida, então vamo contar Um, dois, chora agora e depois Três, quatro, o que vai e volta é fato Cinco coisas que nos fazem regredir Mas tem cinco coisas que não nos deixam desistir Um, dois, chora agora e depois Três, quatro, o que vai e volta é fato Cinco coisas que nos fazem regredir Mas tem cinco coisas que não nos deixam desistir Positivo, negativo, mais e menos Hoje vivo, pensativo, mais sereno Menos agressivo, vivo, menos vingativo Digo, desde que nenhum filha da me demotivo Tipo click, click, bang, yin, yang O que vai e volta é tipo bumerangue Eu tô tranquilo dessas tredas de gangue Tem que ter respeito, mano, chega de sangue Se liga Dez, mandamentos pra obedecer Nove, meses pra uma vida nascer Oito, maravilhas no mundo de Deus Sete, dias pra você fazer o seu Seis, vezes campeões a taça é nossa Time pro, nosso som é uma brasa mora Um, dois, daí de Icabau A.k.a. C4 Mr. Boba, metal pesado Um, dois, chora agora e depois Três, quatro, o que vai e volta é fato Cinco coisas que nos fazem regredir Mas tem cinco coisas que não nos deixam desistir Um, dois, chora agora e depois Três, quatro, o que vai e volta é fato Cinco coisas que nos fazem regredir Mas tem cinco coisas que não nos deixam desistir